O que nós temos aqui é um NodeMCU, um aplicativo Blink e um módulo de quatro relés, mas só estou usando dois. Então eu implementei aqui um 3-way com dois relés, né? Você só acha na internet aí o 3-way com dois interruptores, normais de casa, né? Ou o interruptor e relé, mas pra testar eu fiz com dois relés. Vamos ver se dá certo essa parada aí. Então, tá os dois botões ligados, né? Um apresentando cada interruptor, desligou, ligou. Desligou, o outro botão ligou. E assim você fica alternando. A única desvantagem aqui é que você não sabe quando está ligado mesmo ou não, né? Tem que olhar a luz, mas aí um sensor resolve também. É isso aí, pessoal. Valeu.